Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja de casa, depois de uma cadeira, senta aí, porque hoje é dia de unboxing do Prime Day! Antes de tudo, eu queria mostrar outros dois livros que eu comprei antes do Prime Day, mas que chegaram aqui e eu já abri, porque eu não teria saúde pra esperar, vamos dizer assim. Primeiro é o Crave a Marca, da Veronica Roth. Quem me convenceu a comprar esse livro aqui foi a Liv, a gente teve uma live lá na Twitch que a gente conversou muito sobre esse livro. E assim, ela me convenceu, então cá estou. Inclusive, se você não me acompanha lá na Twitch, eu faço live o tempo todo por lá, então o link tá sempre aqui na descrição, então, Crave a Marca. E o segundo, eu fui convencida por ninguém menos que Rick, Clara, Adriele, que assim, eles latem pra cima dessa série aqui. Que é o quê? A saga dos Garotos Corvos, da Maggie Stivater. Eu vou dar uma chance pra essa história aqui, eu não sei se ela vai bater muito com o meu gosto literário, mas eu tenho fé. E eu comprei o box que foi lançado recentemente e ele tá simplesmente lindo esse box aqui, tá lindo. Então, comprado, aberto, não vou dar mais muito detalhe, porque... Porque não. Vamos ao que realmente importa, que são as comprinhas do Prime Day. Porque esse Prime Day foi um surto, porque eu perdi 350 promoções. Resumindo, de todas as promoções que tiveram o Relâmpago, eu só consegui comprar uma. Que é ele, que eu já sabia que era esse, porque eu comprei unicamente falando dele. Que é Carrie, a Estranha, do Stephen King. É o único livro do autor que eu li até hoje. Tenho vontade de ler outros. Agora que começa o surto! Ai, meu Deus do céu! Eu aproveitei a promoção Left 3 Pag 2, eu surtei na promoção Left 3 Pag 2. Acho que essa é a palavra mais exata pra se usar nesse momento. E tipo assim, eu comprei esses livros aqui que já chegaram. Mas eu também fiz uma compra em livros que estavam em pré-venda. Eu separei três que eu tava querendo que estavam em pré-venda e que estavam num valor muito próximo. Falei, quer saber? Vou comprar. E aí eu comprei a Vista, porque quando você compra a Vista, o valor só cai no seu cartão quando o livro lança. Então, até lançar, já vou ter pago as minhas dívidas, basicamente. Então, comprei, eles saíram muito mais baratos do que o valor que tava na pré-venda. Então, pra mim, é uma consciência. Tá, o primeiro. É o The House in the Cerulean Sea. Nossa, achei que esse livro fosse maior. Eu tive que comprar ele em paperback, porque o hardcover, primeiro, que tava muito caro. E, segundo, que tava esgotado. Então, assim, vamos de paperback mesmo. E é isso. Se eu gostar o suficiente e falar, nossa, esse livro vale o valor que é a hardcover, eu vou falar, beleza, vou de hardcover. Ai, que livro gracinha. É, é um paperback bem basicão, mas é bem feitinho. Não, ó, normalmente eu gosto dessas paradas aqui que tem do lado. Os de Instrumentos Mortais eu adoro, mas nesse caso aqui eu não gostei, não. Podia ser a página inteira, a capa. Mas eu tô bem curiosa. Dizem que esse livro é muito gostosinho de ler, então tenho altas expectativas pra esse aqui. Ai! Eu não posso parar de mostrar. Eu surto, eu surto. O segundo é o House of Salt and Sorrows. A Liv já surtou várias vezes pra cima de 20 litros e, pra ser bem honesta, eu nem lembro o que que é a sinopse. Mas é fantasia única e no Left 3, Pag 2, saiu baratinho, baratinho entre astas, né? Saiu mais barato do que o valor normal. Cadê minha? Cadê minha tesoura? Ah, tá, tá aqui. Saiu mais barato, então quer saber? Fui, surtei e é isso aí. Esse livro é muito lindo. Ele tem um alto relevo aqui brilhante, eu achei perfeito. Ah! Gente, que chique! Será que é um livro sobre o mar? Talvez seja. Cheio de polvo ali. Ah! Ah! Eu não sei se dá pra ver, mas ele tem um polvo embaixo de relevo aqui na hardcover e ele é basicão assim. E o início dos capítulos é com esse negocinho aqui de polvo, com esses tentáculos. E o terceiro surto dessa caixa é ele! Não, ó, pra ser bem honesta, eu só tô cadelando em cima desse livro aqui porque eu já conheço a autora, ela escreveu, já conheço entre aspas, né? Ela escreveu Rastros de Sangue, a série. Então eu tava muito empolgada pra esse livro aqui, eu tava esperando uma promoção dessa, já faz 500 anos que eu tô querendo esse livro, que é Kingdom of the Wicked, da Carrie Maniscalco. E esse livro aqui é fantasia e eu sei que já é uma série, ele já tá com o segundo, com até capa pronta já. A única coisa que eu lembro desse livro aqui, porque as histórias das fantasias que eu comprei já se misturaram todas, e uma só na minha cabeça. Mas, basicamente, eu entendi porque alguns pensaram que beijar um dos Wicked, um dos mágicos, era viciante. Gente, a cada momento que a sua língua tocou a minha, eu senti como se o chão abaixo de mim tremesse. Como se fosse um evento cataclísmico, que não deveria ser. Então, é isso, traduzi aqui correndo, mas tudo bem. Por dentro, Hard Cova. E por mais por dentro ainda, ele tem isso aqui, gente. Eu babo nessas edições, eu não tenho saúde. Deixa eu ver o início de algum capítulo, aqui ó. A diagramação dele é ótima também, então foi uma ótima compra. E eu já vi muita gente cadelando em cima dessa autora. Eu ainda não li Rastro de Sangue, mas tô louca pra ler, eu tô com os livros aqui comigo, então vem muito aí. E por último, essa criança aqui. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora, eu tô muito sem saúde pra esse vídeo. Esse aqui foi, esse aqui foi um surto real. Um surto assim, pouco, sabe? O consumismo, ele berrou na minha orelha nesse momento. Mas, foi com tudo da vida. Se você acompanha o seu conteúdo aqui há um tempo no canal, você provavelmente sabe que livros são esses aqui. Porque eu falei que meu Prime Day seria dedicado pra esses aqui. Foi exclusivamente pra esse aqui? Não, porque vocês já viram outros que eu já comprei. Mas, eles estão tão lindos. O primeiro de todos é o que eu tava muito ansiosa pra ler depois que eu li a sinopse. E a capa eu também acho maravilhosa, então veio muito aí. Esse aqui é o Dark and Hollow Star, da Ashley Shuttleworth. É, basicamente é uma fantasia urbana, então eu acho que vai ter talvez uma pegada meio casa de terra e sangue. Então, se for isso, pra mim já tá ótimo, sabe? Eu já venci na vida por isso. Nossa, mas esse livro aqui, ele tá lindo. Deixa eu ver se tem alguma informação nos capítulos, vamos ver. Ah, os capítulos são basiquinhos, não tem nada de mais. Mas, vem muito aí, eu tô muito louca pra ler esse livro aqui. Um dia vem aí. Eu acho que é uma série, inclusive, eu não sei. Eu não posso confirmar isso. O segundo... Ai, nossa! Que pequeno! Nossa, eu tô muito chocada. Ai, mas faz sentido. Os livros de coisas são desse tamanho também, de tons de magia. Nossa, mas eu jurava que eram maiores. Eu lembro que o Rick mostrou a edição dele e eu achei, nossa, esperava que fosse maior. Eu nem lembrava, na minha cabeça era grande. Ai! Nossa senhora! A textura, a textura, olha só a capa aqui! Ai! Que delícia! Nossa, gente! Vilão, né? É o vilão, como já diria a Ana Ju. E vem com esse sabor aqui, ó. Ai, Deus! Eu tô hypadíssima pra ler esse livro aqui, porque, um, dizem, não é bem na sinopse, né, mas na descrição do livro, diz que os fãs de mentirosos e essas coisas vão amar. E eu sou uma fã de mentirosos, então, eu vou amar. Que é The Ones Romantified, da Joan He. Esse livro aqui também tá muito hypado lá fora. Ai, tá muito hypado lá fora. E o Vini já leu também, ele falou que gostou muito. Então, gente, que sabor! Gente, esse verde aqui, pra mim, é absolutamente tudo. Tudo. Minha Nossa Senhora. E aí, por último, o surto que custou o meu rim, basicamente, de tão caro que foi isso. Mas eu vou ler. Eu vou ler, porque o primeiro livro já foi meu favorito. Então, assim... Cristo, Jeová! Então, Mistborn, do Papai Sanderson. Gente, eu tô assim... Eu não gosto muito dessas capas, pra ser bem honesta. Eu acho até ok elas. O único problema dessa primeira capa aqui, que é o meu único problema com essas edições, é esse Shrek aqui. Eu não gosto dele aqui, entendeu? Eu queria que tivesse um adesivo aqui, ó. A primeira vez que eu sou a favor de um adesivo na capa de um livro. Mas tudo bem. Esse livro tá muito bonito. Ai! Ai, minha Nossa Senhora! Que palhaçada é essa? Veio desgrudado. Ai, que lindo! Vou ter que passar uma cola aqui depois. Mas não tem problema, não tem problema. Quer dizer, tentei, porque foi caro pra um cacete. Mas... Ai, Nossa Senhora! Esse livro vai me causar tanta desgraça de novo. Eu vou reler ele pra poder continuar a trilogia. Então, é... Vem aí! Vem aí! É sobre isso. O segundo, que é a... Eu não sei como é que ficou a tradução aqui. É a... O que é da ascensão? A... A roda da ascensão? O poço da ascensão? Ai, eu não consigo abrir esse pacote. Que ódio! Então, aqui temos o segundo, da pintura renascentista, The Will of Ascentions. Que é o segundo livro da trilogia... Da primeira trilogia de Mistyborn. Ai... É, gente. É, gente. Preocupada com a sequência desse livro aqui. E, por último, mais ou menos importante... Ai... Ai, meu Deus do céu. O Herói das Eras, que é a conclusão da primeira era de Mistyborn. Que ódio! Eu tô pronta pra sofrer. Eu tô pronta, sabe? Eu tô pronta pra sentir dor. Pra sentir dor física com esse livro aqui. Acho que ele veio levemente amassadinho aqui, mas nada... Nada muito drástico. Vamos lá. Essa é minha capa favorita, com certeza. Ai, que lindo! Ai... 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 Ai, gente. Minha Nossa Senhora. Eu não tô pronta pra ler esses livros aqui. Se é pra ser bem sincera, vou ser. Essa é a honestidade. Puta merda. Vem muito aí. Vem assim, muito aí. Cá está o meu resultado de surto da Prime Day. Vocês já sabem quando que eu vou comprar o livro novamente, né? Nunca. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing do surto. É... Me conta aqui nos comentários o que você comprou na Prime Day. O que você aproveitou. Ah, eu também comprei e-books, mas... Não tem como mostrar eles fisicamente aqui. Porque, né? Eles não estão aqui. Mas, enfim. É isso. Meu beijo a vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.